O adiamento, de acordo com a Câmara Municipal dos Mosteiros, está relacionado com dificuldades no transporte registrado na última semana e, consequentemente, no atraso da chegada de alguns materiais da cidade da praia. As más condições do mar e, depois, a avaria do navio em que os materiais deveriam ser transportados e impossibilitou que chegasse a ilha a tempo para que as obras pudessem ser inauguradas nesta quarta-feira. Após mais de uma semana de ausência por razões naturais e avaria, o navio Dona Tututa chegou na manhã desta terça-feira ao Porto de Vale dos Cavaleiros, mas não se atracou devido às condições do mar. A requalificação da via principal e a construção de raiz da praça representam um investimento superior a 6 mil contos e têm por objetivo dar mais conforto aos utentes e habitantes da localidade de Corvo, zona sul do município dos Mosteiros. A inauguração estava enquadrada no Programa Comemorativo do Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março.